A CIDADE NO BRASIL Seus restos foram colocados no pateão sagrado, até que Robespierre expõe seu concluio com o rei. Agora esses fanáticos querem removê-lo. Eu quero que todas as portas, sacadas e entradas sejam cobertas! Vem quem entra! Se a turba pegar as relíquias de Merhabou, o segredo da Irmã estará em risco. Cheguem antes deles e levem as relíquias de Merhabou ao lugar seguro. A Cripe da Secreta está escondida nos níveis subterrâneos do pateão. Entrem e deem uma olhada. Parado aí, cidadão! A Cripe da Secreta está escondida nos níveis subterrâneos do pateão. Por que a pressa? Eu adoraria acabar com a tua raça de merda! Ah! 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 Passamos passar. Para trás! Para trás! Ok, cuidado. Os templários e seus capangas devem estar por toda parte à procura da cripta secreta de Merhabo. É melhor correrem lá embaixo! Olá! A Guarda Nacional vai chegar aqui em ti e quero estar longe daqui até lá! Por que estás correndo tanto? Não sei. Não ouvi nada. Estou cansado de esperar aqui. A multidão está inquieta. Achas que os homens da frente podem segurar a multidão? Para de preocupar! Ah! Aham! Aham! O que foi isso? 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 O que foi? 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 O que foi?